Cristo do Sul É só olhar e ver No Vale do Taquari, lá em Encantado Tu vai ficar apaixonado por essa construção Aqui pode não ter o pão de açúcar Mas prova dessa cuca vai bem com um chimarrão Mas que barbaridade! Cristo do Sul Em Encantado é o Cristo do Sul Maior que ele não vai ter nenhum É só olhar e ver Pra ti que não conhece o meu estado Tu tá convidado a conhecer este baita chão Aqui não tem bala perdida E tu não precisa te borrar com uma arrastão Aqui pode não ter Copacabana Mas olha que bacana essa vista pra imensidão Mas vem pra conhecer nossa cultura E de lambuja, de lambuça com um costelão Mas que barbaridade! Cristo do Sul Em Encantado é o Cristo do Sul Maior que ele não vai ter nenhum É só olhar e ver A gente não tem a sapucaí Mas tem a natureza do vale do Taquari Não temos a garota de Ipanema Mas nossas gurias têm uma beleza Loca de buena E pros cariocas que ficarão magoados Calma, é brincadeira Não precisa fazer testão O Cristo Redentor continua lindo E o Cristo Protetor Te espera com um chimarrão Mas que barbaridade! Cristo do Sul Amém!